Sente o grave do mega batidão oficial Da 99 da club de vagabundo Aí DJ faz o seguinte, coloca aquele pontinho de malandro que vocês sabem É aquele que faz ela jogar a bunda, caralho, aquele pique Vai lá de roubo, eixo pega, geral engraçando Paredão, pocane e elas com bunda jogando E ela vem toda na frente, com tira da bunda Olha o tempo de puta jogando Olha o tempo de puta jogando Olha o tempo de puta jogando Jogando, jogando Olha o tempo de puta jogando Jogando, jogando Toma, 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 toma Ela vem toda na frente, com tira da bunda Atual a vira com tira da bunda E ela, vem toda na frente, com tira da bunda Os technology fica o bitch almano los Magnifico Magnifico E ela vem joltar na pele de coteira da pandora Chegou ele, eu bravo, DJ Bruno em presente Véxão, 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 vó, 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 vó Víqueno em qualquer ângulo, vó, 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 vó Maravilhoso, maré que essa morena da pane No meu destino, o coração curtou, vó, vó Véxão, repensar o meu lema de sempre com Véxão, vó, 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 vó E aí, DJ, faz o seguinte, coloca aquele pontinho de malandro que você sabe É, aquele que faz ela jogar bunda, caralho, vó Vá, lá de roubo, vó, 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 vó Véxão, vó, 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 vó Véxão, vó, 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 vó E ela vem joltar na pele de coteira da pandora Chegou ele, eu bravo, vó, vó, vó Vó, 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 vó Olha o tempo que tá jogando, jogando, jogando Toma, 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 toma Véxão, vó, vó, vó E ela vem joltar na pele de coteira da pandora Chegou ele, eu bravo, vó, vó, vó Vó, 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 vó E ela vem joltar na pele de coteira da pandora Chegou ele, eu bravo, DJ, gru, nem presença Vó, vó